Quem é mais romântico? Acho que sou eu. Ah, eu acho que sou eu. É, Laura? É. É, Laura. Quando é que você me deu um presente? Fala pra mim. Quando é que você fala? Eu sou muito mais romântico que tu. Tá bom. Você briga comigo que eu falo que eu te amo? Não é isso, gente. É porque ele tem uns ataques de romance, e aí ele fica na volta pulando, eu te amo, te amo. Tá, Jorge, já entendi, Jorge. Tá bom, amor? Obrigada. E eu falo, tá bom, também te amo. Já entendi. E ele fica em cima, assim, mas ele fica muito... É que ele é muito intenso em tudo que ele faz. É um labrador. Mas é um schnauzer. É um schnauzer. Sabe o que eu acho? Como é que é o seguinte? Você nunca deu presente pra ele, coitada? É muito ruim dar presente pra homem, não é? Eu acho super fácil. Eu não sei dar presente pra homem. Pra mulher, não sei. Dá um anel, dá um brinco, dá um colarzinho. Acho que a mulher fica feliz com qualquer penduricalho. E pra homem, vou dar o quê? Eu acho que a mulher não fica feliz com qualquer coisa, não. Acho que o homem é mais fácil, vai. Ah, eu fico feliz com qualquer coisa. Eu fico feliz com bombom. Me dá um bombom, tô feliz. Você falou que não gosta de engordar? Ah, mas bombomzinho, bombomzinho dá. Ela não te dá presente, Jorge? Nunca me deu um presente. E no aniversário? Nem no aniversário do casamento, do... de tudo. Do amigo, do mamãe, de nada. Mas no aniversário, como é que é? Chega não ter presente? No aniversário é feliz aniversário. Olha lá. Para. Como assim? Mentira. De repente é uma festinha, no máximo. Eu estou falando... Vem cá, e no Natal não tem presente? Não tenho, não tenho. Não, mas no Natal nenhum dos dois é presente. Mas dessa vez eu não te dei o presente porque a loja fechou. Ah, a gente fez um combinado. Você está pulando a festinha, conta. É, eu ouvi a festinha, eu fiquei quieta. A festinha, eu também ouvi a festinha. A gente está sempre fazendo tempo na cortina, zoando, tipo assim. É o meu presente, o meu não sei. A gente é feliz com os dois, não tem presente nenhum, não. Tá, mas não, calma. Eu não entendi essa história do presente, vai. Aniversário de casamento? Não? Eu nem sei, que o dia que a gente... É, eu estou aqui na tatuagem. Não, temos inscrito aqui na tatuagem. Gente, calma, eu não estou entendendo. Mas o dia que ficou marcado na nossa cabeça foi o dia que a gente começou a namorar, que foi 5 de dezembro. É o que conta pra gente. Tá, 28 de dezembro. O casamento de Vegas. Esse aí foi em Vegas, que a gente fez e casou lá. Mas eu não entendo assim, no aniversário você não pensa, vou comprar uma camisa nova para o Jorge, um perfume. Ela acha que eu tenho tudo já. Ele tem tudo, gente. Pelo menos uma vez por semana eu trago um presente pra ela. Tipo? Ai, Jorge, é. Não sei, qualquer coisa, eu passo na rua e acho que a loja vai gostar disso. Levo. Coisas que não precisa ser de valor. Coisa que ele ganha. De repente, um amigo deu uma viseira pra ele. Lá, eu trouxe um presente, uma viseira. Um amigo deu um presente. O melhor é você, né? Que não pegou a minha escola de beijo, coitado. Ai, tio. Eu ganho um monte de... Ele ganha um monte de coisa. A gente trabalha com eventos lá no Rio. O brinde. Não, não. Aí ele ganha um copo de plástico. Ele fala, um copo bonito. Ele, ai, trouxe um presente. Um copo. Bom. Tá bom, obrigado. Eu sei lá, vocês se merecem, viu? Esse copo. Quem é mais esquecido? Eu. Laura. Laura. Eu não esqueço. Minha memória é peça. Ela esqueceu de ser escadado. Eu tenho uma memória seletiva. Eu só lembro do que eu quero. Isso é bom. Gente, a gente fica sem graça. A gente conhece alguém essa semana. Eu sou assim também. A gente faz maior amizade com a pessoa. Semana que vem a pessoa chega. Oi, tudo bem? Ela não lembra. Eu desculpe o cara e ela lembra quem é. Eu também. Ela é horrível. É horrível. Eu também sou assim. Eu acho que isso é um defeito que a gente tem. Eu também sou assim. Mandar um recado pra todo mundo que a Laura já esqueceu. A gente vai falar que esse problema, tá? Não foi nada pessoal, tá? Ela não lembra mesmo. Eu também sou assim. E o nome? O nome? Não, o nome esquece. Eu tenho que ter uns três encontros com a pessoa. E ela tem que marcar algo em mim. É verdade. Falar assim, poxa, você... Ela fez tal coisa muito incrível, pô. Vou lembrar de você. É difícil demais. Senão... Eu acho que as pessoas tinham que usar nametag. Aquele nome. Eu sei. Pra mim seria bom. Mas isso é coisa que a gente tem... Ou eu posso ter um ponto com a minha diretora, Cláudia, que ela sempre lembra quem é. Eu sou o diretor dela. Eu sou fácil. Eu dou uma putucada, ó. Fulano de tal. Ó, namorada do ciclano. Não, eu tenho um monte de gente assim também. Meu marido é assim, meus amigos... Mas isso aí é coisa de quem é desatento, né? É o TDAH. Acho que a gente é meio retardado. Não é retardado não. É quem tem déficit, é atenção. É, eu acho também. É algum problema que a gente tem. Eu li um livro sobre isso, é bizarro. E aí você não lembra o nome do livro, não é? Não é. Claro que não. Eu ganhei o presente da Luciana, que é uma camiseta de déficit de atestino. Fez o maior sucesso. Foi boa, né? Tá vendo? Eu tenho que dar uma pra Laura agora. É, é boa. Manda lá pra casa. Quem é mais vaidoso? A Laura. Eu, eu, eu. Sim, eu. Ele não é leonino? Ele é leonino, mas o Jorge, por incrível que pareça, ele lava o cabelo com sabão, tipo, em pó e fica bom. É homem, né? Ele já come de tudo e fica bom. Então, tipo assim, ele não precisa se cuidar muito. Ele não... Ele bota a calça que tiver aqui, ó. Eu sei que aí no varal, mas ficou. Tá dobrado no varal. Ele nem passou a calça. Tá bom, quem é mais tarado? Acho que é ela. Os dois, eu acho. Os dois, os dois. Eu não posso falar os dois. Não, que ela é muito tarada, entendeu? Entendi. Eu também sou, então tá bom os dois. Os dois, os dois. Até porque eu tenho meus momentos. Mulher tem os altos e baixos do mês, né? A hora o hormônio tá aqui em cima, a hora o hormônio tá aqui embaixo. A hora tá... Não tá dentro. É, é, é. Mas o homem também. Uma hora o homem quer muito, depois a hora o cara não tá muito afim, sei lá. Quer muito mais. É. É, fala. Eu acho que todo mundo tem seus momentos ainda mais casado, né? Eu acho que nem sempre... Quem é mais do minhoco? Ah, o Jorge. Olha, 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 olha. Jorge, Jorge. Jorge, Jorge.